Em 2013, quando o governo Paulo Azeredo tomou posse, nós fizemos reuniões de secretários aonde optamos para deixar os banheiros, tanto daqui da Praça Rui Barbosa, como o banheiro lá da estação de turismo, lá na Beira do Cais, também aberto, lá aberto sábados e domingos, e aqui, que é o dia de maior movimento, e aqui na Praça Rui Barbosa, dia e noite aberto. Aqui era aberto de dia e de noite e eles mantinham fechado. Mantinham fechado por quê? Pela própria depredação. Mas nós entendemos, em respeito ao cidadão, que usa o banheiro sem momentos, muitas vezes, não mandando pela cidade, e tem necessidade de usar o banheiro, nós optamos por pegar e deixar os banheiros abertos todos os dias, de dia e de noite. Encontramos alguns casos, inicialmente, com algumas depredações, mas depois tinha acalmado. Faz um ano, praticamente, ou oito meses, nove meses, que nós não tínhamos tido depredações graves. Coisinhas mínimas, com exceção de, claro, mínimas entre aspas. Nós tivemos banco quebrado aqui na Praça, bancos novos, ferro quebrado, então isso realmente nos constrange, nos deixa muito triste. Mas aqui na Praça, aqui no banheiro da Rui Barbosa, o que encontramos hoje é deprimente. Encontramos o cidadão, uma pessoa, que não pensa no que vem depois, porque no banheiro acontece o seguinte, tu usa o banheiro e vai depois, vai vir uma outra pessoa usar, e assim sucessivamente. A pessoa que estraga, que depreda, que usa o vaso inadequadamente, usa a pia inadequadamente, arrebenta a caixa de descarga e tudo, e com ali agora a pia quebrada e tudo, então a pessoa que faz isso, ele não pensa que poderia ser ele o próximo, na necessidade de usar aquele bem, e aí vai encontrar o bem quebrado, o bem deteriorado, então é muito pior. Então, se fizesse um bom uso, não encontrar um banheiro molhado, usasse realmente para lavar suas mãos, fazer suas necessidades, e deixasse da melhor qualidade, ele vai encontrar um bem sempre melhor. E os cidadãos também, os cidadãos montenegrinos como um todo, poderão dizer que nós temos uma cidadania, que as pessoas que vêm de fora vão encontrar aqui algumas pessoas que cuidam do seu patrimônio, 99% dos cidadãos são corretos, são limpos, são cuidadosos. Isso é um caso atípico, um caso fora do normal, mas nos mexe conosco, porque todos nós, montenegrinos, temos que pagar por isso aí. O que vai ser feito agora, Carlos? Nós vamos pegar e fazer novos orçamentos, vamos arrumar o banheiro, vamos manter o banheiro aberto do mesmo jeito. Nós temos uma pia que é comum aos dois banheiros, que o feminino tem uma pia e o masculino tem uma pia interna, e tem uma pia externa que é comum aos dois banheiros. Nós vamos deixar essa pia externa comum as pessoas usarem, tanto o homem como as mulheres, por lá de fora, e internamente nós iremos consertar essa aqui do feminino. O masculino também já está com problema, já há mais tempo, nós vamos também providenciar. Mas ainda tem uma pia e tem os dois vasos funcionando, mais o mitório funcionando normal. Então as pessoas podem ter certeza que ainda poderão continuar usando. Na minha opinião, nós temos que manter aberto, nós temos que educar as pessoas. As pessoas têm que ficar educadas e cuidarem do patrimônio público. Nós, do governo, iremos manter limpo esse patrimônio e cuidado, e vamos reconsertá-lo novamente e deixar aberto para o cidadão. Durante a depredação dos bancos e dos banheiros, a administração não cogita a possibilidade de colocar o guarda, alguém para fiscalizar esse local? É praticamente impossível. Estou observado em outras cidades, já falaram em fechar a redenção, cercar a redenção, inclusive, e não avançou. Por quê? Porque são bens públicos, são espaços públicos. Você não pode fechar um espaço público para não ser usado porque alguém depredou. Nós temos que educar, nós temos que exercer a cidadania, denunciando qualquer pessoa que estiver depredando o patrimônio público, avisando, olha, tem alguém depredando naquele momento, vamos para cima, vamos condenar, vamos chamar a brigada, nem que a brigada não se expor a quem está depredando, mas chame a autoridade policial, que eu tenho certeza que eles virão e terão atitude, sim, positiva em cima da questão, e com isso nós melhoraremos a nossa cidade. Fechar, não cercar também, botar guarda é impossível. Nós já temos dificuldade de guarda municipal para outros ambientes públicos, então, claro que a nossa guarda, por ser patrimonial, ela passa nesses locais todos, mas geralmente quando acontece isso aí, eles não veem, porque passam numa hora e aconteceu em outra, eles estão circulando na cidade, como a brigada também está circulando, a polícia como um todo, o cidadão como um todo, mas o mais importante, no meu entendimento, é a cidadania. É quem vê, não se expor a quem está depredando, mas denunciar. Isso vale para a contânia, vale para as lixeiras, vale para bancos, vale para todos os tipos de questões públicas. Quem vê, tem que denunciar para a autoridade policial esse tipo de depredação, porque aí nós estaremos exercendo a cidadania à frente. Telepone público, muitas vezes, quando é quebrado e tudo, isso tem que ser denunciado. Nós não podemos ser coniventes com esse tipo de coisa. Legenda por Sônia Ruberti